Pede bem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede bem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Cola pra cá, Apolo! Cadê o Lucão? Eu gostaria de anunciar aqui quem tá ajudando nós na doação Gente, agora vai ser a última batalha, é a sua última chance de participar da doação pro campeão 100% das doações vai diretamente pro bolso do campeão de hoje Nós da Batalha da Aldeia, somos um movimento independente A gente tá precisando muito de apoio de patrocinadores, empresas, pessoal aí que possa ajudar nossas edições semanais Graças a Deus nos nossos eventos especiais a gente consegue patrocínio, consegue apoio Mas os nossos eventos especiais é duas vezes no ano Agora a gente tem 52 semanas pra fazer evento, mano Imagina você ter 52 semanas precisando ali de um apoio, mano Então, velho, vocês são o nosso apoio, tá ligado? Graças a Deus que a gente tem vocês, mano Então, bora participar aí da doação, mano, com um real, mano, já ajuda pra caramba, cincão O que você tiver no coração aí no bolso pra ajudar, tá bom? Tem aí, ó, o QR Code e também tem o nosso Pix Que também, tipo, o QR Code vai te levar pro Pix do mesmo jeito Mas, ó, tem aí, ó, o nosso e-mail aí no chat BatalhaAldeia.gmail.com Deixa eu agradecer a galera Tá atualizando aqui, vamos ver Eita, porra Porra de funcionar aqui Bom, eu vou agradecer daqui a pouquinho Tá atualizando aqui, gente Vamos pra grande final, quem começa? Vini versus Apolo Batalha inédita, mano Vini falou que nunca enfrentou Apolo Tá ligado? Depois eu vejo, depois eu vejo na votação Beleza? Vini começa É a grande final da PDA 235 Muita luz aos meninos aqui, mano Vocês são foda, galera DJ do França, solta brava! Pum! Uhum, uhum, uhum Ai, 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 ai Vem comigo, vem comigo, vem comigo Toma, 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 toma Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma 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 Primeira vez que a gente batalha Quem te admirava hoje vai espancar você Essa aqui é a parada, eu faço freestyle e truta Não me irrito, não me limito Desacreditado que vai espancar o favorito Você não é o favorito, mas eu sou malvado Porque eu vou rimando, mano, de verdade Mas diferente de você, não vou ganhar com o fã clube Porque quando eu ganho, nunca tem maldade Mano, vou mostrar que você tá sendo um pouco incoerente Você é desacreditado porque você não confia em si Se você acreditasse, ia ser diferente Eu acredito em mim, eu sou favorito na minha própria história Eu sou favorito quando eu pego no mic pra fazer minha trajetória E você fala isso porque você tá querendo aqui ganhar simpatia O que ganha é a cima na hora, não tem favoritismo, deixa de hipocrisia Essa aqui é a parada, falou que eu não acredito em mim Isso é mentira, eu acredito sim Agora, mano, eu causo seu fim Só que é os dois lados da moeda Fazendo freestyle e você não percebeu Eu acredito e desacredito porque o ser humano é falho Então comigo mesmo eu também sou ateu Tudo bem, meu mano, mas você sabe que agora o Apolo vai chegando Vai pulando essa etapa, na verdade não é dois lados da moeda É dois lados da minha cara e eu tô dando os dois lados aqui a tapa Eu não tô ligando mais pra nada Você sabe, meu mano, eu rimo no palco Já faço isso aqui pra poder um dia Botar o nome na cena e tomar ela de ação Pode pá, mano, eu vou te matar Não adianta nessa base, mano, eu vou emplacar Você dá as duas caras, tapa, é melhor ainda Muito mais chance de eu te nocautear Essa aqui é a parada, meu mano Rimando agora, você é o baba-ovo Nocautei eu nessas duas caras Você cai, levanta, te bato de novo Mano, você não vai me bater Você sabe que agora você nunca foi MC Na verdade, você pode tentar me nocautear Porque minha esquiva agora tá no pique já do Mohamed Ali Você vai tentar bater Mas você sabe que agora, meu mano, eu levo a sério Fala em Mohamed Ali, te matei Vou te levar ali pro cemitério Pode pá, eu te bato, meu mano Você entende como é diferente? Entrei em você é diferente Você se esquiva Eu sou diferente e eu bato de frente Não me esquiva, essa aqui é a levada Você sabe, mano, a rima é linda Se eu me esquivar vai ser pra trás Pra pegar impulso e dar um soco mais forte ainda Esquivei de novo, tudo bem Você ficou aqui de tabela Você vai muito bater de frente Assim o Anderson Silva quebrou a canela Por isso que eu sou esperto Meu mando, eu te mostro que você é comédia Não adianta achar que tudo é força Se ganha na estratégia Aff Que caras bons, mano Meu Deus do céu Digno de uma final, gente Bora que bora participar da votação Meu parça Vini atacou Meu parça Polo respondeu Um minutinho, família Um minutinho Ó, galera Bernardo Rodrigues Costa Alexson Silvano Couto Matheus Leite Serra Cláudio Shiniti Kobayashi Fernando Aliotti Certo? E é isso, gente Ó, o Gijo Doou quatro reais Agora, Gijo Surtou o lagarto, pai De um centavo pra quatro reais, irmão Tamo junto, Gijo Valeu demais, gente Ó, Luiz Fernando Fernandes Ministrel também, velho Muito obrigado, gente É a última batalha da noite Você que quer participar Da doação Da premiação A gente já juntou mais de quantos aqui? Mais de trezentos reais, né, bicho? Trezentos e setenta e três reais, gente Bora bater quatrocentão? Ajuda nós a bater quatrocentos reais hoje, gente Falta vinte e poucos reais aí Então, mano, doa aí no Pix Porque cem por cento vai pro campeão de hoje É a grande final E a gente precisa de vocês, hein? Vamo que vamo Quem levou o primeiro? Um a zero, Apolo Quem terminou, começa Se matem, filhos Vamo lá, vamo lá Vem, vem, vem Chama os MC pra fazer aquele flow 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 Oh, oh Mano, sabe que Apolo já chama a responsa Quando tá com esse microfone Você é tipo invejoso Fala pelos cotovelos E vai tomar cotovelada de John Jones Mas você sabe muito bem Que você é MC de Burger King E eu provei na BD há três anos Que não precisa ser lutador Pra entrar no ring Então, meu mano Aprendi uma fita Que o Apolo agora no Mike Agora sempre se habilita Você sabe que de você Ele não desacredita E na rima você sabe MC é tudo a mesma fita Mano, essa aqui é a parada Você sabe, meu mano Seu papo é feio Eu anseio Na rima não sou Pablo Vittar Mas nesse ring Agora você toma KO Entendeu a parada? Mano, eu vou rimando Fazendo freestyle Você sabe, mano Aqui é sem deslize Porque na verdade, meu parceiro Eu sou Rock Balboa Você que é Apollo Creed Eu te bato aqui nessa levada Meu mano, rimando Rima improvisada Rima muito bem interpretada Meu mano, se prepara Que você é meu Saco de pancada Mano, tudo bem Mas você sabe que Pra fazer verso comigo Você nunca que foi habilitado Você quer falar de Apollo Creed Mas pra rima comigo Meu mano, você foi descredibilizado Você sabe que aqui Você sai brisado Você fala disso Mas aqui nós já repara Não é Pablo Vittar Então pode chamar a Anitta Que eu vou jogar as punch Bem no meio da sua cara Desacreditado É Apollo Creed Essa aqui é a parada Meu mano, causa o seu fim Você não entendeu A diferença da batalha Igual você falou, meu parceiro Acredita em mim Essa aqui é a levada Fazendo freestyling Você tá ligado, mano Agora não dá pra você Porque você achou que ia ganhar Só que nesse segundo round Meu parça, você vai ver Eu vou ver o quê? Só tô vendo um MC Que tirou a zima dentro do caderno Você fala até de rock, malboa Eu prefiro é de rock Porque na batalha Eu sobrevivo no inferno Sabe que é assim que eu faço rap Mano, tudo bem Que agora você vai descer desse palanque Porque não importa Eu sou versátil Meu flow é de trap É de rock É de funk Mano, essa aqui é a parada Meu mano, fazendo freestyling Você tá ligado Não tiro do meu caderno Essa aqui é a diferença Eu sobrevivo aqui nesse mundo Porque esse mundo é muito bem É pior do que o inferno Essa aqui é a levada Rima do agora Você tá ligado Truta na semeia Se você quer ganhar de mim Ou meu parceiro Invocar o 666 É, na verdade não é 6666 Sabe que cê tá de toca Seu verso foi muito ruim Mas você sabe que agora Na batalha Você tomou só tiro A meia roupa Mas cê sabe Que você tentou fazer um verso Tudo bem Mas você não teve habilidade Vivem na terra É bem pior que inferno Eu tô tipo Los Angeles, Lucifer Comandando a cidade Você comanda a cidade Você tá ligado Mano, eu rima aqui de verdade Por isso mesmo Eles acham que você ganhou Porque você vai vivendo Assim, de falsidade Essa aqui é a parada Rimando agora Cê sabe que eu rimo na sessão É típico de MC Que é muito otário Paga de pãozinho Mas cê sabe que é cuzão Eita, danados Que segundo round Cabuloso, família Rima de alto nível Na BDA 235 Muito obrigado A todos os MCs Que passaram por aqui hoje O bagulho tá da hora Mas aí É a grande final, gente Apolo atacou Vini respondeu E você de casa Participa da votação Vota aí, gente Vota aí Que a enquete Eu quero ver Pegando fogo Vamos que vamos Lembrando Que tem as doações aí, mano Vamos juntar 400 Então, se Deus quiser, mano Se não juntar Vai ser Só na fé mesmo, gente Vamos divulgando É isso Semana passada A gente conseguiu 900 E algumas coisas aí, velho Foi muito da hora, parça 900 Então já ajuda pra caramba, mano Se cê leva 900 Então pra casa O Vini dividiu, né, mano Com a Ju Foi mais de 400 reais Pra cada Mas, pô Fala aí, mano Se não faz a boa, irmão Não dá pra ajudar em casa, velho Tá ligado, né, pai? Comprar um croissant, velho? Ô, Lobo Você só fala de comida, parça Um dia inteiro, velho Só fala de comida, parça Aê, gente Terceiro round Vini começa Vamos lá, vamos lá Boa sorte Os dois MCs Digê do França Você preparou, mano A braba pra último round da noite? Tem que ser uma Espancamento, velho Tem que espancar a mente Pera aí Tô esperando DJ do França É que eu preciso de óculos Aí, Vini Presta o óculos pro DJ ali, velho Clássico? Vamos soltar um clássico Pra rapaziada, então Sertar o óculos pro DJ É grande final Último round da noite Você é louco, pai Ai Ai Vem, vem Tá geral rendido Tá geral rendido Joga a mão pro alto Porque o beat é de bandido Vem Tá geral rendido Tá geral rendido Joga a mão pro alto Porque o beat é de bandido Disse que é tipo Lucifer Na moral Sem birra Agora eu encontrei aqui O filho da mentira Porque essa que é a verdade Cê sabe com realidade Porque você rimando Não demonstrou sagacidade É, realmente Eu não demonstrei sagacidade É fácil me chamar de falso Cometer pecado E botar a culpa em uma entidade Eu assumo meus erros Quem erra sou eu Quem acerta também Por isso que eu sigo desse jeito Meu mano Não botando a culpa em ninguém Pode pá Essa parada Você sabe Eu não rejeito Por isso eu sei Se eu não subir pro céu Meu parça Eu aceito Porque eu faço freestyle Com muita consciência Todo ato que eu fiz Eu aguento as consequências Cê quer subir pro céu Eu vou te mandar pra lá Na sua realidade E você vai ver Que esse papo que eu mando Vai ter muito mais qualidade Eu não sou o filho da mentira Mas eu trago minha habilidade Mas é melhor ser filho da mentira Do que se acha o dono da verdade Pode pá Me manda pro céu Faça o meu rap Cê toma um ataque O combate Me manda lá Que eu faço freestyle Com o tio Pac Cê entendeu a parada Meu parceiro Esse é o free Eu não vou te mandar pro céu Eu vou te matar aqui Mas o tio Pac Nem fala sua língua Deixa de ser idiota Se você me mandar pro céu Minhas rimas Vai ser com chorão E com sabota É assim que eu faço Meu mano Nem tem cara de espanto Mas se você me mandar pro céu Nós faz um feat Cantando pro santo Mas você nunca falou em língua Tipo em igreja Pentecostal Você não entendeu A visão que eu passo Pra você agora Aqui na moral Fazendo o meu freestyle Agora na levada A churará baixais Cala a boca Apolo Cê não rima nada Caralho A churará baixais Eu falei que eu era o diabo E agora ele tá querendo Invocar o satanás Que porra que é essa Começa a falar minha língua Por favor Que aí eu vou poder responder Minhas rimas no mic E demonstrar todo o meu amor Vamos Essa é a grande final Da BDA 235 Júri canta Júri canta Vamos que vamos Galerinha Oi MCPH Lembro MCPH da BDA Digital Mandou uma frase Totalmente em línguas Parça Bichão é pastor meu Você é louco Satisfação Gente A votação é agora Esse é o momento De definir quem é o campeão Da noite E temos aí Os últimos segundos Pra você Fazer a doação Pro campeão O Pix é Batalha Aldeia Arroba Gmail .com Vamos que vamos Gente Lucão Teve mais nomes aí De doadores Eu quero dar um salve Pra todo mundo Caralho Adrenalina Mil Vamos lá O pessoal O pessoal tá rindo demais Aqui gente O pessoal tá clipando Galera Bora clipar Esse momento aí E postar no Instagram Marcar Batalha da Aldeia Marcar os MCs Marcar o tio Bob Bora que bora Gente Clipe marca nós Olha lá Mano Foi bom demais E temos aí O grande campeão Da BDA 235 E o campeão é Apolo MC De verdade Pede bênção pro vizinho Paga pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bênção pro vizinho Paga pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bênção pro vizinho Pague pau é um likezinho